Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas raízes quadradas. Vamos apresentar aqui o cálculo da raiz quadrada de 25, de 225 e também de 625. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A raiz quadrada de 25, quanto que é? Para fazer este cálculo, a gente pode simplesmente pensar assim. A raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo dá aquele número A. Como assim, professor? Eu não entendi. Você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê, no caso aqui, 25. Será que esse número é o 4? Claro que não, professor. Eu sei que 4 vezes 4 é apenas 16. Exatamente. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 4. Peraí, professor. Eu conheço a tabuada. Eu sei muito bem que 5 vezes 5, professor, é igual a 25. Então, você já conhece a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É o número 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Ah, professor. Então, é fácil demais. Mas, peraí, professor. Esse aqui eu acho que é mais difícil. Raiz quadrada de 225 eu não sei não, professor. Como é que eu vou descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dê 225? Calma, você vai conseguir. Você pode fazer, no caso, por tentativa. Peraí, professor. Vou ficar tentando, tentando até encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê 225? Pode ser. Mas, peraí, professor. Não tem uma maneira mais fácil de eu encontrar a raiz quadrada de 225, não? Bom, você pode utilizar a decomposição em fatores primos do número 225. Professor, isso eu sei fazer. Então, vamos decompor o número 225 em fatores primos. Qual é o primeiro número primo natural? Professor, o primeiro número primo natural a gente sabe que é o 2. 225 é divisível por 2? Você vai dizer que não, porque ele termina em 5, né? E por 3? Ele é divisível por 3? Professor, para saber se é divisível por 3, eu somo os algarismos, né? Então, vamos somar. 2 mais 2 mais 5. Quanto que dá? 2 mais 2 é igual a 4, professor. E 4 mais 5 é igual a 9. Então, o que você pode concluir? Professor, como 9 é divisível por 3, então o 225 também vai ser divisível por 3. Exatamente assim. Se a soma dos algarismos do número natural for divisível por 3, então aquele número também é divisível por 3. Beleza, professor? Então, vamos começar com o número primo 3, né? Exatamente. Vamos lá. Escrevo 3 bem aqui. Quanto é que dá 225 dividido por 3? Aff, professor, também não sei. Então, divida. Você já aprendeu a dividir. Vamos fazer aqui e depois a gente apaga, tá? 225 dividido por 3. Espera aí que eu não gostei. Vou fazer de novo isso aqui. 225 dividido... Ah, agora ficou menos feio, né? 225 dividido por 3. Não começo pelo 2, porque ele é menor que 3. Vou começar pelo 22. Qual o número que vezes 3 dá pertinho de 22, hein? Sem passar é o 7, professor. Eu sei a tabuada. 7 vezes 3 é igual a 21. É o resultado que chega mais pertinho de 22 sem passar. Aí eu faço uma conta de menos, né? Exatamente. 22 menos 21 dá 1. Porque 21 mais 1 dá 22. Eu baixo o próximo algarismo, esse 5 aqui, e forma-se o número 15. Aí eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar? Pode dar igual? Claro que pode, só não pode passar. Então é o 5, professor. Porque 5 vezes 3 dá igual a 15. Então a gente escreve 15 bem aqui e faz uma continha de menos. Não sobrou nada, professor. Essa divisão é exata. Eu já sabia. Porque você sabe que 225 é divisível por 3. É mesmo, professor. Quanto é que dá 225 dividido por 3? Dá 75. Então eu escrevo 75 bem aqui. Olha só. Nem doeu. Vamos em frente. Deixa eu apagar essa continha aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente, tá? Olhamos agora para o 75. Ele é divisível por 3? Você vai dizer que sim. Como é que eu sei, professor? Ora, porque 7 mais 5 é igual a quanto? 12. 12 é divisível por 3? É. Então 75 também é. Vamos fazer a divisão de 75 por 3. Será que você sabe quanto que dá? Vamos tentar fazer com cálculo mental. Eu vou escrever aqui, mas bem que você poderia fazer só com cálculo mental, tá? Eu vou quebrar o 75 como sendo 60, que é fácil dividir por 3, mais 15. 15 também é fácil dividir por 3. Então, dividir 75 por 3 é o mesmo que dividir 60 por 3, 15 por 3 e adicionar os resultados. 60 dividido por 3 dá 20 e 15 dividido por 3 dá 5. Então o resultado é 20 mais 5, que é 25. Nossa, professor, que fácil. Eu posso fazer assim? Você sempre pode fazer assim. Você pode pegar o número e quebrar em parcelas que sejam facilmente divisíveis pelo número que você quer dividir. No caso, eu quero dividir por 3. Então eu quebrei o 75 como 60, que é fácil dividir por 3. 60 dividido por 3 dá 20, né? E 15. 60 mais 15 dá 75, né? O 15 dividido por 3 dá 5. 20 mais 5, 25. Professor, gostei. Então aplique sempre que você quiser. Sim, deu 25, né? 75 dividido por 3 deu 25. Deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever o 3 bem aqui, né? O 75 é divisível por 3 e a divisão dá 25, tá? Professor, 25 não é divisível por 3. O 25 é divisível pelo próximo número primo, que é o 5. Ótimo. 25 dividido por 5 dá 5, né? Escrevo bem aqui. O 5, ele mesmo, é um número primo. Então quem vem pra cá é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. O que é que isso significa? Professor, eu sei. Significa que 225 é 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Exatamente. Isso significa, a gente pode escrever assim, ó. A gente pode ir agrupando os fatores repetidos de 2 em 2 para calcular a raiz quadrada. O 225 é 3 vezes 3, isto é, 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Deixa eu arranjar mais um espaçozinho aqui pra nós. Então 225 é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O que a gente quer fazer? A gente quer calcular a raiz quadrada dele, né? Sem apelar pra ficar fazendo tentativas. Então a raiz quadrada de 225 é a raiz quadrada desse produto aqui, tá? Então observe o seguinte, aqui você tem um produto e cada fator é o quadrado de um número. Aqui temos o quadrado do número 3 e aqui temos o quadrado do número 5. Esses fatores que estão ao quadrado, cada um sai de dentro da raiz quadrada perdendo o expoente. Como assim, professor? Esse 3 ao quadrado, ele sai de dentro da raiz quadrada apenas como 3. Esse 5 ao quadrado sai de dentro da raiz quadrada apenas como 5. Dentro da raiz quadrada, então, não vai sobrar mais nada neste caso. Nós podemos até dizer que a raiz quadrada de 225 é 3 vezes 5, que é igual a 15. Professor, achei muito difícil, professor. Calma, calma. É difícil pra quem tá começando, mas se você já tiver alguma prática com a decomposição em fatores primos, fica muito fácil. Vamos revisar o que a gente fez. A gente decompôs o número 225 em fatores primos. A gente agrupou esses fatores primos, os repetidos, né? De 2 em 2. Tinha aqui, ó, 3 vezes 3, escrevi 3 ao quadrado. 5 vezes 5, escrevi 5 ao quadrado. Então, pra tirar a raiz quadrada de 225, a gente calcula a raiz quadrada desse produto aqui. Os números que estiverem ao quadrado dentro da raiz quadrada saem perdendo o expoente. Esse 3 ao quadrado saiu apenas como 3. Esse 5 ao quadrado saiu apenas como 5. 3 vezes 5 é 15? É. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Professor, eu duvido. Pois então, vamos verificar. Será que 15 vezes 15 é mesmo 225? Vamos fazer o cálculo. Vixe, professor, é mesmo, ó, 15 vezes 15 dá 225. Bom, eu falei. Professor, mas se eu quiser fazer por tentativas, eu posso? Pode. Você encontrar que 15 vezes 15 é mesmo 225, tá? Professor, eu quero aprender a fazer sem usar tentativas. Então, você vai começar fazendo a decomposição em fatores primos do número. Vamos fazer isso com o próximo aqui, ó. Temos aqui a raiz quadrada de 625. Peraí, professor. Vou começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 625, né? Exatamente. Ele, professor, claramente não é divisível por 2, porque termina em 5. Ele é divisível por 3, professor? Vamos somar os algarismos para ver. 6 mais 2 mais 5, será que é um múltiplo de 3? 6 mais 2 é 8. E 8 mais 5, aí é 13. 13 é múltiplo de 3? Não. Então, 625 não é múltiplo de 3. Ele não é divisível por 3, tá? Então, a gente passa para o próximo número primo, que é o 5. 625 é divisível por 5? Com certeza, professor, porque ele termina em 5. Então, vamos fazer a divisão para ver quanto é que dá, né? Professor, é muito fácil dividir por 5, porque a tabuada do 5 é bem facinha, né? Concordo com você. A gente começa olhando para o 6. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 6? Professor, é o 1. 1 vez 5 dá 5, é o que chega mais perto sem passar. Aí a gente subtrai, né? 6 menos 5 dá 1, até porque 5 mais 1 dá 6. Depois da subtração, baixa o algarismo que vem em seguida. Formou-se o 12. Qual o número que vezes 5 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, é 2. Professor, 2 vezes 5 dá só 10. É o que chega mais perto sem passar. Então, a gente faz a continha de menos agora. 12 menos 10 dá 2. Depois da continha de menos, baixa o algarismo que vem em seguida. É esse 5, forma-se o número 25. Qual o número que vezes 5 dá pertinho de 25 sem passar? 5 vezes 5 dá igual a 25, professor. Pode dar igual, só não pode passar. A gente faz a continha de menos e agora não sobra nada. Divisão exata como a gente já imaginava. 625 dividido por 5 dá 125. Eu escrevo bem aqui. Professor, e agora eu continuo com esse, né? Exatamente. Ele é divisível por 5? Claro que sim, professor. Ele termina em 5. Então, vamos fazer essa divisão. Vamos fazer agora 125 dividido por 5, né, professor? Isso mesmo. Dessa vez dá para começar com o primeiro algarismo? Não, porque 1 é menor que 5. Pegamos mais um algarismo e forma-se o 12, né? Exatamente. Qual o número que vezes 5 dá pertinho de 12 sem passar? É o 2, professor. 2 vezes 5 dá só 10. Escrevemos 10 bem aqui e realizamos uma subtração. 12 menos 10 dá 2, até porque 10 mais 2 dá 12. Baixamos o próximo algarismo. Esse 5 forma-se 25. Qual o número que vezes 5 dá pertinho de 25 sem passar? Eu já sei, professor. 5 vezes 5 é igual a 25. A gente faz a continha de menos e não sobra mais nada. A gente pode até dizer que 125 dividido por 5 dá 25. Deixa eu apagar essa continha aqui. Professor, agora é bem fácil de continuar. 25 é divisível por 5, né? 25 dividido por 5 dá 5. E 5 é divisível por 5. Ele é um número primo. Ele só tem dois divisores naturais. O 1 e o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou, pois encontramos 1 bem aqui. Qual o próximo passo, professor? Você agrupa os fatores repetidos de 2 em 2, porque queremos calcular a raiz quadrada. Podemos dizer, então, que 625 é igual a quanto? 5 ao quadrado, por causa desses dois fatores repetidos aqui, vezes 5 ao quadrado, por causa desses dois fatores repetidos aqui. Professor, e agora, professor? Para calcular a raiz quadrada, a gente tira a raiz quadrada de um lado e do outro, não é assim? Isso. Professor, já estou aprendendo. Você está dizendo que para tirar a raiz quadrada de 625, é só calcular a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? Exatamente. E agora, o que a gente faz? Esses fatores que estão ao quadrado dentro da raiz quadrada saem perdendo o expoente. Então, esse 5 ao quadrado sai apenas como 5, né? Esse 5 ao quadrado sai de dentro da raiz quadrada apenas como 5, né? Exatamente. Então, qual é o valor da raiz quadrada de 625? É 5 vezes 5 que dá 25. Prontinho. Professor, e se eu não estiver acreditando? Aí você multiplica 25 vezes 25, você vai ver que dá mesmo 625, ok? Professor, só pode deixar aí um bem difícil para eu tentar? Vamos lá. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule essa aqui. Qual que é a raiz quadrada de 1024? tente utilizar o método da decomposição em fatores primos. Depois você agrupa os fatores repetidos de 2 em 2 e faz o que a gente descreveu aqui, né? Espero que você consiga. Se conseguir, deixe um comentário com a resposta, ok? Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!